Utilize o cupom SCARAB10 no site da Jambô e tenha 10% de desconto em qualquer compra. Corre lá e aproveita. Oi, tudo bem? Eu sou o Tico e com o lançamento do HQ iminente, já na semana que vem, não sei quando você está vendo esse vídeo, talvez até ela já tenha sido lançada, vamos aproveitar um pouco esse lançamento para falar da criatura principal, digamos assim, dessa história que é a degolificada. Então a gente vai passar pela ficha dela, falar de todas as habilidades, falar também da mecânica especial exclusiva dessa personagem e de outras particularidades que só essa criatura tem. Eu estou chamando de personagem porque é uma coisa, ela é muito icônica, mas é uma criatura e ela tem várias coisas que só ela tem. E antes de começar, eu preciso avisar que como essa é uma criatura que apareceu lá na primeira temporada, foi, digamos, o primeiro grande encontro da Ordem Paranormal, com certeza eu posso acabar soltando alguns spoilers dessa temporada que devem estar na HQ. Então se você não conhece nada dessa história e está esperando para ler a HQ e entender o que aconteceu lá, você pode acabar tomando alguns spoilers aqui. Eu acredito que não é nada extremamente revelador, mas se você não quiser, é melhor ler a HQ primeiro e depois voltar aqui no vídeo ou assistir a temporada, enfim. Bom, dito isso, vamos falar da degolificada, né? Essa é uma criatura extremamente especial dentro do universo do Ordem, é a única criatura de medo, né? Então ela tem todos os outros elementos, estão ali nela, tem uma mecânica especial que envolve todos os outros quatro elementos, mas ela é a única criatura de medo puro. E as características dela, muita gente também já está habituada, é um corpo geralmente jovem, de uma criança ou de um adolescente, que foi envolvido em rituais ali do Paranormal, em rituais paranormais, e foi brutalmente assassinado. Então a gente tem alguns exemplos, tanto essa da primeira temporada da escola, quanto ali do Desconjuração, ali do Orfanato. Então foram duas aparições ali dentro da série, dentro do Ordem Paranormal até agora, e é justamente isso, quando envolve crianças, adolescentes, coisas brutais envolvendo rituais pra conexão com o Paranormal, pra qualquer tipo de coisa, geralmente ela vai aparecer. E como uma boa criatura de medo e a única do sistema, ela é imune a dano até que o seu enigma seja resolvido. E o enigma dela parece simples, mas vai depender muito mais da missão, da criatividade ali da campanha, do que realmente da criatura, porque você só tem que confrontar ela com o motivo, com a causa da morte dela. Então se vocês, no meio da missão ali, descobrirem a causa da morte, pega, confronta a criatura, e ela mecanicamente perde a imunidade a dano. Mas eu acho que fica bacana, dependendo do Nex, você simplesmente fazer com que ela desapareça, porque mesmo que ela fique imune a dano, ela é muito forte, vocês vão ver, porque eu vou falar da ficha dela agora. Como eu disse, ela é uma criatura de medo, de tamanho ali médio, então mais ou menos o tamanho de um ser humano, apesar dela estar sempre flutuando, com aqueles cabelos gigantescos, então ela parece ser um pouco maior, mas ela tem mais ou menos a altura, o tamanho de um ser humano. Ela tem um VD 320, que é um VD alto, mas não é o VD mais alto do jogo, mas não se iludam com esse VD que ele é. Então se eu chegar ali mais ou menos um 300 ali com a soma dos jogadores, eles conseguem lutar com ela. Mais ou menos, se o mestre quiser fazer com que seja um TPK, esse é um monstro ideal, independente do Nex. Começando pela presença perturbadora, que já é um DT 40, ela dá 9 D6 de dano mental e só Nex 95 para cima é imune. Então basicamente, qualquer mesa que você for jogar, tirando 95 ou 99 de Nex, todo mundo vai tomar a presença perturbadora dela, que é bem forte e é uma DT difícil de passar. Você ter 40 ali no teste de vontade, você precisa tirar 20 no dado e ter mais 20 de bônus. É muito difícil você passar de uma DT 10. Nos sentidos, ela roda 4D20 mais 15 para percepção e 3D20 para iniciativa, além de, obviamente, de, como a maioria das criaturas, ter percepção a cegas. Então se você tiver em alcance curto, ela meio que vai acabar te vendo de qualquer maneira. Ela tem 45 de defesa, não é uma defesa tão alta assim, ela é uma defesa alta, mas é superável ali com os bônus e os debuffs que a gente já conhece. E ela tem 4D20 mais 20 para fortitude, 3D20 mais 15 para reflexo e 4D20 mais 25 para vontade. Isso para aqueles testes de resistência, caso você queira fazer um combate com ela. Ela tem 850 pontos de vida, como geralmente 425 ali é metade, ela é considerada machucada. E ela, como eu falei antes também, ela é imune a dano até que o enigma dela seja resolvido. Ela é uma criatura lenta, ela tem um deslocamento só de 6 metros, o que permite que você faça algumas cenas ali de perseguição, porque os jogadores vão conseguir correr dela. Então você pode fazer ali uma brincadeira e fazer com que ela vá correndo, correndo entre aspas, flutuando até os jogadores, até os players, justamente porque ela sempre flutua ali de uma maneira suave e constante. É bem para causar esse pavor, esse medo, justamente porque você não pode combater ela. É muito difícil você combater ela, então ela pode andar lento, porque é como se ela soubesse que se ela pegar, ela vai matar e está tudo certo. Indo para as ações, ela tem uma ação padrão de pancada, de agressão, que você pode narrar do jeito que você quiser, um empurrão, um chute, atacar com cabelo, enfim, esse tipo de coisa é só realmente para dar dano de impacto. Elas são dois ataques, essa ação de agredir, o teste é 5d20 mais 35, ou seja, a chance dela acertar esse ataque é bem forte, é bem fácil dela acertar um ataque, e ela causa 8d8 mais 20 de impacto. Como eu falei, ela não dá nenhum dano elemental, na verdade, por enquanto, já vou falar disso. Mas essa é uma ação padrão dela, mas o problema não está aqui, o problema estão nas duas próximas ações. A primeira delas chama Agarrar e Estrangular, que é uma ação livre. Como o próprio nome diz, ela agarra um alvo, que ela, obviamente, acertou a pancada antes, então se ela acertar a pancada, ela vai tentar agarrar. Ela faz um teste rolando 5d20 mais 35, então a chance dela acertar ainda é muito alta, assim como o do ataque, e enquanto ela estiver agarrando, o personagem, além de estar agarrado, ele também está asfixiado, tem que olhar lá aquela condição de asfixiado. Se eu não me engano, você tem a quantidade de vigor de rodadas ali para aguentar sem respirar. Depois disso, você começa a tomar dano, ou entra ele morrendo, alguma coisa assim. E ela também pode manter dois seres agarrados ali ao mesmo tempo, então dois jogadores, um jogador e uma criatura média ou menor, enfim, a gente sabe que os monstros atacam sem pensar muito bem no que eles estão atacando, mas geralmente vão ser dois jogadores ao mesmo tempo. E como eu falei, que a gente tem que tomar cuidado, porque a chance de dar um TPK com esse monstro é muito fácil, porque ela tem uma segunda ação livre chamada Grito Rasgado. O que ela faz é romper aquela vedação da boca, que é feita como se fosse com faixas feitas da própria pele dela, uma coisa extremamente bizarra, ela rompe isso e dá um grito. Cada personagem, em alcance médio, toma 4d10 mais 10 pontos de dano mental, ou seja, a fraqueza do Ordem Paranormal, que a gente sabe que todos os personagens sofrem para dano de sanidade, todos eles que estão sofrendo esse dano vão tomar 4d10 mais 10, e é uma ação livre, então ela pode usar sempre que ela quiser. Além disso, quando ela usar esse ataque, quando ela usar essa ação, ela rola um d4 e dependendo do número que cair, tem um efeito extra que vai ser adicionado. Obviamente, todos os personagens que forem atingidos, eles podem fazer um teste de DT35, teste de vontade, DT35, se ele passar, ele evita a condição e toma só metade desse dano. Mas esse D4 vai dizer qual o efeito vai ser ativado quando ela soltar esse grito, quando ela executar essa ação. Se o resultado for o número 1, os personagens ficam surdos dos dois ouvidos permanentemente, ou seja, você cair um no dado e não passar no teste de resistência, nem no teste de vontade, o seu personagem está literalmente surdo. Se for um resultado 2, é surdo de um ouvido só. Se for um resultado 3, é o surdo dos dois ouvidos, mas só até o final da cena. E 4, é surdo de um ouvido só, também até o final da cena. Então, 3 e 4 é mais tranquilo. O 2 é complicado porque fica surdo de um ouvido permanentemente. O 1 é tragédia. Você não passou no teste, aí acabou, não escuta mais nada. E usando aquela ação de agarrar, ela pode também usar uma ação de movimento para usar a habilidade desfiguramento capilar. O que ela vai fazer é, se vocês viram ali a primeira temporada, então aqui vai mais um pouquinho de spoiler, então você pode pular essa parte do vídeo, mas o que acontece e o que ela faz é começar a pegar esses cabelos e entrar pelos olhos, pelo nariz, pela boca, pelo ouvido, e começa a meio que encher o personagem ali, encher o alvo dela até ele começar a se asfixiar, enfim, ele fica todo zoado. O que acontece é que ele toma 10d6 mais 20 de dano de perfuração. Não só isso, ele também toma 6d10 de dano mental, então é mais um golpe, mais uma ação que ela tem que causa não só dano, mas também dano mental. Também tem um teste de vontade, dt35, se passar nesse teste, reduz o dano na metade, tanto o dano de perfuração quanto o dano de sanidade, mas o dano é muito alto, principalmente na sanidade, é para deixar basicamente qualquer um louco em 2, 3 turnos no máximo. E como se não bastasse tudo isso, ainda existe uma mecânica especial, que é a chamada metamorfose da degolificada. É uma mecânica especial que não apareceu, é uma mecânica que só está no livro, pelo menos até agora não apareceu, vamos ver se vai aparecer no jogo ou em alguma temporada futura, mas por enquanto está só aqui. O que acontece é que algumas coisas que acontecerem durante a missão, durante a resolução, digamos assim, ali do combate, ou da resolução do enigma de medo dela, pode fazer com que ela se transforme e assuma alguma das formas elementais, porque ela é uma criatura de medo, mas ela tem todos os outros elementos como secundários. Então, dependendo do que acontecer, ela pode assumir a forma desse elemento, e eu vou explicar cada uma delas. A primeira situação que pode acontecer é a degolificada matar um alvo e manter ele agarrado ali, morto, por mais de um turno. Então, o que aconteceu? Ela chegou ali no turno dela, ela fez o ataque no alvo que estava agarrado e o alvo morreu. Ele está ali morto, e no próximo turno dela, se ele ainda estiver ali, o corpo dela absorve esse corpo morto, e ela se torna a degolificada devorada, a degolificada de sangue. Ela fica grandona com os braços assim, e ela ganha algumas coisas a mais. Ela fica com uma boca enorme ali no lugar da barriga, ela ganha um ataque novo, que é a mordida com essa boca gigante na barriga dela que ela ganha, e esse ataque é 5d20 mais 35 também, um ataque muito fácil de acertar, só que agora ele dá 10d10 mais 20 de sangue, além de dar também resistência a sangue 20 para a degolificada. Então, todos os rituais, todos os ataques que derem dano de sangue nela também, nessa forma, vai ter essa resistência de 20. Agora, se durante o combate, 3 ataques consecutivos falharem em direção à degolificada, então se 3 ataques não passarem ali a defesa dela, ela começa a assumir as espirais ali de morte e vira a degolificada decrépita. Então, ela vai ficar toda esquelética, meio retorcida, fazendo umas espirais ali, tudo que é cabelo, a roupa, tudo começa a virar meio que o lodo preto da morte, e ela também ganha algumas coisas extras. A primeira coisa é que ela fica mais rápida, o deslocamento dela vai de 6 metros para 12, agora é muito mais difícil correr dela nessa forma. E não só isso, o cabelo dela, como eu falei, vira o lodo preto da morte, e ela consegue fazer a ação de agarrar com os cabelos em alcance curto. O único jeito de escapar desse agarrão é passar num teste de reflexo DT-35. Agora, se durante as ações ali de investigação, de combate, qualquer coisa que envolva a degolificada, ela enlouquecer um alvo, ela começa a se transformar em uma aura energética e se transforma na degolificada conturbada. Então, ela vira basicamente um fantasma de energia, ela consegue passar pelas barreiras, ignora paredes, esse tipo de coisa. Ela também, todo o dano que ela dá se transforma em energia, então, todos aqueles danos de perfuração, de impacto, vira tudo dano de energia, e também ela ganha resistência à energia 20. E se durante a resolução do desafio do enigma de medo dela, vocês fornecerem a mensagem errada, fornecerem ali a resposta errada para o enigma de medo, ela pode começar a ser envolta em sigilos de conhecimento e virar a degolificada gnóstica. Nesse caso, o que acontece é que o alvo mais próximo dela começa a receber ali alucinações e ilusões. Essas ilusões vão dando, digamos que, dicas sobre o que aconteceu com a morte dela, então, é uma coisa muito mais narrativa, inclusive, eu acho que esse efeito é o efeito que é mais legal para narrar o combate e tal, porque, inclusive, eu acho que é o que mais vai acabar acontecendo se você for usar essa mecânica na mesa, né? O que mais vai acontecer é os players tentarem dar uma resposta e dar uma resposta errada e aí vai acabar virando essa degolificada de conhecimento e ela vai começar a pegar sempre a cada turno o alvo mais próximo, dar essa rajada e mental, digamos assim, com os flashes dos acontecimentos e as ilusões, mas essas ilusões vão causar 4d6 de dano mental e vão deixar o personagem atordoado até a próxima rodada, né? Mas se ele passar num teste de vontade de ter 35, ele também toma só metade desse dano e também ignora a condição de atordoamento. Mas eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessa criatura, criatura que vai aparecer ali nessa HQ, na primeira edição da HQ. A gente já tem aí rumores, já tem algumas confirmações, algumas pessoas dizendo aqui e ali que pode ter HQs e histórias, né? em livro, assim, das outras temporadas. A gente não sabe ainda como vai ser, provavelmente vai demorar muito pra vir, mas essa é a primeira grande criatura que aparece no universo do Ordem. Então deixa seu comentário aqui sobre o que você acha dessa criatura. Eu particularmente gosto, acho interessante, dá pra fazer algumas brincadeiras com ela. Não acho que ela é uma criatura pra ser combatida, como eu disse, você acaba dando muita chance de rolar um TPK. Então eu acho que pode ser toda uma história envolta em terror, envolta em suspense, pra no final vocês conseguirem dar a resposta pra ela e ela sumir ou, enfim, acontecer alguma outra coisa, dar um gancho pra uma segunda parte de uma história ou fugir dela, como foi algumas... Enfim, eu não quero ficar dando muito spoiler aqui. Mas de qualquer forma, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, não esquece de deixar um like e também de se inscrever no canal pra não perder outros vídeos falando de criaturas, montando fichas e do universo do Ordem Paranormal. Beleza? Muito obrigado e olhos sempre abertos.